A garotada do basquete de Mato Grosso Sub-15 vai representar o estado em Minas Gerais no Campeonato Brasileiro. Hoje pela manhã, a repórter Fernanda Fernandes acompanha o último treino do grupo antes do embarque para Poços de Caldas, Minas Gerais. A estreia do time está marcada para amanhã às 4 horas da tarde contra a seleção de Amazonas. 11 atletas de várias regiões do estado estão concentrados em Várzea Grande, onde intensificam os treinos. A seleção matogrossense Sub-15 de basquete se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da Categoria, que será realizado em Poços de Caldas, Minas Gerais, entre os dias 2 e 7 de agosto. Foram várias pré-seleções até que o grupo fosse formado. O trabalho que nós, juntamente com os técnicos, idealizamos no Congresso Técnico Anual, para que a gente pudesse viabilizar não só a indicação dos técnicos e dos seus melhores atletas, mas como visualizar esses atletas em quadra. Então, realizamos esse ano o evento Araputanga, que contou com a participação de 680 atletas em média. E nessa categoria, nós chegamos à conclusão de que 40 atletas tinham condição de participar da seleção matogrossense Sub-15. E aí, dessa lista, é que chegamos a um treinamento com 25 atletas, e desses atletas é que foram escolhidos os 11 melhores para representar Mato Grosso. A estreia no dia 2 será diante da seleção amazonense, e muitos desses garotos nunca participaram de grandes competições como essa. É claro que o nervosismo é grande, mas faz parte. Tiago é da cidade de Sorriso e joga na posição de ala armador. Segundo ele, a expectativa é grande. É um brasileiro e é uma honra enorme jogar representando a seleção matogrossense. Luiz Felipe, um dos destaques da seleção, é armador e revela algumas das dificuldades que está tentando vencer para fazer bonito. A gente está treinando para chegar lá e mostrar que a gente sabe jogar, representar bem o nosso estado do Mato Grosso. Os matogrossenses vão disputar a terceira divisão junto com mais seis estados. E os três primeiros colocados conquistam vaga para a segunda divisão do ano que vem.